Rapaziada, sejam bem-vindos ao mais novo campeonato Dark Souls 3 em uma hora. Fizemos o campeonato Dark Souls 1 em uma hora, era eu e o Mix, e o Vem na Cal rindo incontrolavelmente do Miguel... Juntamente do juiz Leandro Biff também. É verdade, o juiz Leandro Biff que estava analisando as jogadas do Miguel. Que o Raposito depois ele foi e fez um vídeo separadamente, querendo se meter onde ele não foi chamado, basicamente. Meu canal inteiro é só isso, cara. Exatamente. Ó, Goon Deer, Vornich, Árvore, Crystal Sage, Deacons, Abyss Watchers. Então faz o caminho até o Crystal Sage, no que matar o Crystal Sage, segue o caminho do Crystal Sage até matar os padres, e aí volta para o Abyss Watchers. Você não vai nem chegar nessa... Eu acho difícil, mas beleza. É, vamos lá. Eu já, hein? 1, 2, 3 e já, e aí eu ia já, tá? Tá, tá. O Miguel saiu correndo. Tô nervoso, tô nervoso. 1, 2, 3 e já. Cara, esse início aqui, quem morrer, porra, pelo amor de Deus. Aí é uma humilhação. Eu, mano, tô nervoso. Eu acho que eu vou morrer. Ué, que cara é extra aqui, não lembro dele, não. Cala a boca, irmão. Já tá arranjando desculpa pra... Ah, cara, porra, o meu jogo tá hackeado. Com certeza, com certeza. Racket Version. Vamos, Saipo? Caralho, Saipo tá jogando isso daqui? Caralho, tá fazendo desafio em tempo real juntamente conosco. Pera, que é a cara do Saipo fazer um vídeo depois tentando fazer o mesmo desafio. Ah, não, pera, confundi o Saipo com o Rapozito, né? Mesma coisa. Aí eu consegui o emote de sentar na fogueira. Ah, droga, o cara é muito bom. Que isso, cara? É o primeiro momento, é o momento, é o momento. O cara já tá no Gundir já? Que isso, como é que tu chegou no Gundir tão rápido? Tu nem salvou no Bonfire, tomara que tu morra. Ele vai se fuder por causa disso, aposta quanto? Tomara que ele morra. Toma, Perry. Toma. Toma, Perry. Como é que é o nome? Oh, Rito Rico. Eu não tô conseguindo dar parry nele, gente. Ai, eu errei todos os parrys. Toma mais um. Toma mais um. Eu fui preparado, goody-zill. Tá lá. Ah, eu tô mandando só as melhores plays do mundo aqui. Eu tô bem tranquilo. Enquanto a rapaziada tá gritando aí, enlouquecendo. Eu tô aqui, ó. Hitless Run do Gundir. Fudeu. Hitless Run do Gundir, tá ligado? Calmou, calmou. É só isso. É Hitless Run do Gundir. Tamo junto, rapaziada. Oh, shit. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Não, eu morri. Caralho, o cara morreu no boss inicial do jogo. O cara morreu no tutorial. Eu me travei, eu me travei, cara. Mas eu vou recuperar esse tempo. É que eu fiquei nervoso, cara. Ah, já teve maluco que matou algum dia. Vai se fuder. Ai, eu fiquei nervocinho. Maluco não, eu tenho o nome. Eu tenho o nome, você me respeita. Eu já tinha matado antes, eu tô abrindo a porta aqui, amigo. Tá não. Tô subindo aqui. Meu Deus, tô empatado com esse moleque nojento. Eu tô achando que o jogo do Miguel tá hackeado aí, tá, rapaziada? Não tá, não. Eu sou bom. Ele tá com alta velocidade, ó. Não sei se vocês estão percebendo isso aí na cana. Tá meio estranho isso daí, hein. Mas tudo bem. Os Luízes aí que decidem, tá ligado, homem? Enquanto isso, cala a boca. Cala a boca. Tá muito liso do Miguel. Exatamente, cara. Tô achando que isso daí é hackeado. Qual foi, guys? Ó, o Miguel já tá... Como é que o Miguel subiu esse negócio na mesma velocidade que eu, gente? Explica isso daí agora. Quero ver se vocês explicarem. Duvido, cara. O maluco tá chutado. É porque você é melhor que ele. É isso que ele quer dizer, tá ligado? Parou aí, né? Parou aí tu, man. Por que que eu coloquei strength? Eu acho que nem vou chegar ao ponto de pegar uma arma de strength. Eu vou simplesmente... Eu aumentei em vida, mano. Tô jogando safe vass. Eu tô no Gundira ainda. O do Fox tá 13 FPS. Ah, é o que temos, rapaziada. Pelo menos vocês conseguem ver onde é que ele tá, o que ele tá fazendo. Tá ligado? Quem ele é, com quem ele anda. O que tá de 10km de distância do Gundira, rapazito, que o Mauro pergunte? Ai! Eu morri de novo! Caralho, que... Mas você entrou na minha mente, cara. Ué, que isso? Eu tava quase matando. Você me desconcentrou, cara. Ah, vale isso, galera. Mas vamos recomeçar, né? É, mano. Qual foi, velho? Eu tô sem bomba agora pra jogar nele, mano. Cara, como é que o Miguel sentou tão rápido nessa porra? Nananananananana. Que isso, cara? Rapaziada, exige uma recontagem. Vocês perceberam isso? Eu tinha viajado antes do Miguel e quando eu olhei ele tava levantando na mesma hora que eu. Como? Cara, isso aí é calúnia. Você tá querendo me prejudicar. Caralho, eu morri duas vezes pra um Gundira. Mano! Nossa, não, não, não. Eu tomei uma trollada agora na escada. Que, pelo amor de Deus. Confirmado o hack do Miguel Correa, tá? Enquanto isso. Ai, 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 ai. Sai, doidão. Tem homens me prejudicando. Oh, shit. Tá maneiro a minha gameplay aqui. Rapaziada, eu vou mandar. Vou mandar ele. Ai, meu Deus. Eu vou jogar safe. Eu vou jogar muito safe. Meu Deus do céu. Eu tenho medo. Eu duvido de mim mesmo. Oh, não. Oh, não. Eu não mandei ele, gente. Mas tá tudo bem. Porque eu vou mandar esse aqui, ó. Se liga. A gente espera um pouquinho aqui. Espera um pouquinho aqui. Espera um pouquinho aqui. Venha, seu merda. Foda-se. Libera pra mim. Libera pra mim, ADM. Let's go, guys. Let's go, guys. Mano, como que eu tomei isso, véi? Jogar no safe aqui, tá ligado? Ai, eu esqueci de fazer um negócio. Ai, todo mundo foi apressado. Todo mundo foi apressado. Todo mundo esqueceu de um negócio. Eu nunca esqueço de nada. Você esquece. Você é vagabundo? Eu nunca me esqueci de nada na minha vida. Se liga. Ai, eu matei! Caralho, matou o Vordich, cara? Caralho. Não, matei o Gundy. Eu que matei. Já matei aqui, mano. Matei o Vordich. Tamo de boa. Rapaziada. Oh, shit. Ué, eu não peguei a... Rapaziada, garanto ou não? Pegou um bagulho ali no meio. Rapaziada, garanto ou não? Ah, não vou garantir. Vou escrotizar. Vou colocar em xeque tudo. Tudo agora. Então vamos. Então vamos. Eu vou junto com você. Cara, eu levei um ataque que não era pra eu levar no meio da escada, véi. Que ridículo. Eu vou junto contigo. Na fé e na coragem. Viva! Já era. Não garantir. Gente, eu fui direto aqui porque o Miguel está no mesmo passo que eu e está dando nervoso isso. Ele está na minha frente, mano. Eu já me fodi, né? Mano, dá pra recuperar. A gente tem... É, não. Pô, eu normalmente morro uma vez pro Vordich. É só o que eu vou dizer pro Rapaziada. Eu não quero também dar muito hype, né, pro meu competidor. Senão também ele vai acabar me fodendo. Vai logo, vai logo! Vem. Ai, ai. Vem, buçanha gorda! Vem, buçanha gorda! Ela vende bagulho? Ela não vende bagulho qualquer. Ela vai tomar no cu. Fechei uma, minha pica. Ah! Como? Nossa, eu tomei algo que eu não podia tomar, rapaziada. Graças a Deus. Deus é bom. Gente, eu tomei banho. Algo que as girls falam que jamais irão tomar. Eu tô com o coração palpitante demais. Não, acho que não precisa de tanto assim também, né? Isso aqui não tá valendo absolutamente nada. Nem inscritos, né, velho? Tô fodido, tô fodido. Grande muralha. Cheguei agora. Matei! Garantado. Tu tá de hack. Ai, eu garanti. Ai, me melei todo. Ai, fiz merda. Eu vou ter que torcer pros caras travar algum boss e eu lançar a gameplay avançada. Caralho. Coração aqui batendo. Oh, graças a Deus, né? Que bom, man. Agora eu vou tentar subir isso daqui e pegar o banner. Mas daí eu dependo de Deus apenas e nada mais. Ai, meu Deus do céu. Ah, o fodão dos games tá na casa? Sim, Raposito tá lá. Lá no Rio de Janeiro. Jogando horrores. Legal que eu ainda falei no início. Raposito é minha aposta. O quê, velho? Esse jogo tá de sacanagem comigo? Chegou o momento, chegou o momento. Chegou o momento, chegou o momento. O que que é isso? O que significa isso? Yes, yes. Meu jogo travou. Mas eu peguei o banner. Mano, eu usei a porra da bênção e enfiei na bunda. Ele não curou porra nenhuma. Que isso? Meu Deus, os bichos vieram com gosto. Ah, velho, muito trova. Eu tô muito triste, cara. Cara, tu usou a bênção divina, o item que nem é usável no Dark Souls 3? Usei, e aí eu aprendi que eu não deveria, porque não aconteceu nada. Caralho. Eu tava indo mal bem, cara. Por que que eu sentei aqui, galera? Por que que eu sentei aqui? Um dead do caralho, mano. Sai, desgraça. Ah, mano, tá dando tudo errado. Eu vou... Ô, vamos parar aí, man. Caralho, eu quase me joguei da montanha. Esqueci que era pra apertar o ar. Cheguei na beira. Vamos recomeçar aí, man. O raposito falou a verdade, man. Tá bugado aqui. Não, não, eu tô bem de boa, cara. Não, mano. A gente fez a mesma aposta insana. Cara, o meu RNG não foi bom. Justo. A gente foi pro... Por que que meu jogo tá travando, hein? Vai tomar no cu. Eu tô... Eu tô... Ai, velho. Tá apesar do que votou em mim? Peço perdão. Vocês já vão se fuder de novo. Eu sou um merda. Não, jamais fale isso de si mesmo, ó. Eu sou. Ah, é? Então eu vou fazer a run toda. Vou fazer a run toda, sem nem pegar um bonfire, amiga. Em tua homenagem. 25 cachorros atrás de mim. E a tua mãe, aquela cadela. Perdão. Passei dos limites. Vagabunda, safada, gostosa, linda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês pegaram esse shortcut aqui? O que, velho? Vocês mataram ele direto. Eu matei direto. Eu não tô pegando shortcut nenhum. Tô fazendo muita merda aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí fodeu. Caralho, eu treinei anos e anos. Com o meu ânus. Porra, que que é isso? Eu tô levando cada ataquezinho. Bobinhozinho. Tá, é só eu vir aqui e cair aqui agora. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Toma, jogos digitais. O que? Mano. Moleque, eu queria muito um pinho dourado agora. Ah, tá, um pinho dourado. Não, entendi. Eu queria muito um pinto dourado. Eu queria muito ter um pinto dourado agora, mano. O pior é que o outro cara ali falou a mesma coisa. Pinto dourado? Ai, ai. Vou tentar rapidinho usar aquele Estus Shard ali. Eu queria muito ter um pinto dourado. Ganhar um pouquinho mais de cura. Porque eu sei que vou precisar depois lá no Crystal Sage. Eu já tô me preparando. Me dá essa porra, puta. Me dá essa porra, puta. Me dá essa porra, puta. Que porra. Ah! Foi, 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 foi. Eu não peguei? Ah! Eu tenho que pegar essa bonfire antes. Tu não pegou, né? O bagulho lá do início, né, bobão? Vamos, rapaziada. Nada está perdido. Vem, voa de ti. Beleza, beleza. E eu não peguei o da bruxa? Que tava na frente dela? Ou é um Boney Shard aquilo? Pode ser que você não dá um Boney Shard. Tem um lá também. Pois é. Vou dar uma vida aqui que é mais garantida. Vem, vem. Vou chegar no seu popote. Por que que essa espada não dá dano? É isso aqui que eu peguei? Caralho, o que que eu peguei? Merda nas mãos. Tem merda nas mãos. Vitor, clicou no errado? Eu cliquei em ambos. Nenhum dos dois me deixou. Eu não peguei nem o frasco azul e nem peguei um negócio lá com a bruxa, pelo visto. Let's go! Ai, não. O Rodrik, cara. Não dá pra reforçar o ESO sem pegar o azul. Puta que pariu. Isso daí é uma novidade, hein? Vem. É, tudo fez review do jogo, cara. Pô, essa... Deveria saber disso. Sai da porra da... Ah, não. Acredito. Agora eu entendi, porque o Vitor não botou esse detalhe importante na... Na... Esse detalhe importantíssimo. Galera, se vocês não pegarem o azul, não dá pra upar o ESO. Tá, a merda começou. A merda começou. Ai, a merda começou, cara. Caralho. Os malucos ficaram muito mais tempo na porta do que normal. Eu sempre dou aquele girinho. E no que eu dou um girinho, os caras saem, mano. Mas não, hoje eles não quiseram. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, não. Não me segue, não. Ah, demônio. Cara, que... Com licença. Cara! Tá safe. Ai, ai. Na moral. Mano, que céu. Yes! Foi. Vem, caralho. Saiam. Saiam daí, caralho. Mano! Abre, abre esse caralho. Cara, eu tinha imaginado que esses caras aqui iam me dar o maior hard time do mundo, né? Abre, abre esse caralho. O cara ainda ficou lá dentro dessa aí. Abre, abre esse caralho. Tá, não vai ter como eu matar essa árvore. Abre esse caralho. Abre, abre. Caralho. Abre. Rapaziada, eu vou ter dois estos pra matar uma árvore enorme. Olha a minha bunda que é gloriosa, as pircas. Que você morra. Com todo o respeito dito aí. Competitivamente, tá ligado? Saudável. Saudável? Saudável, nossa relação de competitividade. Eu adoro competir com meus amigos. Desejar o mal a eles. Tô vendo. Mal, mal. Não fala assim de mim. Desculpa, meu. Senhora. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Competitivamente falando, tão arrumado. Eu vou falar, eu vou falar. A gente apostou uma casa própria no off. Ah, não. Jamais. Que isso. Não, por favor, né? Cara, eu não me lembro dessa aposta. Eu sei que só porque tu vai ganhar tu tá falando isso, tá ligado? Não vou, não. Não, não vou. Então me paga minha casa própria. Que isso, cara? Tá querendo roubar? Eu quero muito uma casa própria. Se eu ganhar, eu quero uma casa própria. Agora, se tu ganhar, não vai ter como não, cara. Infelizmente, muito caro pra mim. Ah, então tá bom. Não, aceito. Se eu, mano, vamos fazer assim, mano. Se eu ganhar, eu te dou uma casa própria também. Foda-se. Caralho. É, porque esse aqui tá valendo milhões, né? Então tu vai ter a grana, né? É, mano. Moral, gameplay de milhões, hein, guys. Cara, eu tô dando tudo de mim. Ai, quase que eu ponho tudo de mim. Não, mentira. Eu não tô dando a minha bunda. Pra magia. Tá dando. Ainda. Lá ele. Eu ia falar, lá ele. Ah, mas porque eu tô só fazendo só os comentários de memes atuais? Não, eu tô gostando. Ah, pequenininho. Mano, que que foi isso, cara? Morram, seus merdas! O que é isso, cara? Quebra o show aí, meu! Eu tô me divertindo, meu. É bom, né, que a gente se divirta também, né, meu? É bom uma diversão no meio disso? Não? Não, tá bom. Não. Me nega, eu me diverti contigo, seu rambulado. O que é isso, men? Olha o Cavaleiro Sagado Rodrigue. Por favor, men, se coloque no seu lugar, tá ligado? Você não foi convidado pra este evento. Ah, mano, eu dei o roll, mas ele foi pro lado erradinho. Ai, caralho, quase que eu me fudo. Erradinho. Morri! Para, gigante! Eu não morri. Gente! Ah, não, raposito. Os deuses estão do lado dele. Não. Por que ele tá no boss já? Ele tá na árvore. Só que... Já! Só que, cara, ou eu mato ela agora ou... Eu falo tudo. Qual vai ser? Tomar de ser fogo é tudo. Como? Gente! Alguém viu esses ataques não pegando? Já é. Na moral, gente. Cara, que que foi isso? Eu preciso muito fazer a minha introdução antes das boss fights. Simplesmente o ataque passou reto do bagulho, cara. Na moral. Na moral. Ô, zoado. Na moral. Na moral. Só na moral. Ai. Na moral. Yeah! Na, 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 na. Na moral. Que porra é essa, raposito? Eu tomei o Jota Quest hoje. Caiu o Pix e o Miguel Correa na From Software. É a única explicação, porque eu vi ali, né? Mas tudo bem. Que que é isso? Que que é isso, né? Se tu quer realmente mandar 10 reais por esses caras que estão precisando de dinheiro, só pra tu conseguir uma casa própria depois, cara? Tá te achando esperto? Como é que seja isso o caminho? Eu não sei se é isso o caminho. Ai, arvorinha! Por favor! Eu to torcendo que o Miguel jogue o pior Dark Souls dele aí nessa árvore. Eu quase joguei o meu melhor Dark Souls, mas daí eu tomei na bunda freneticamente. Ai! O pior é pensar que você não tivesse levado os ataques de uns bichos que estavam na parte superior, teria sido muito de boa, cara. Então. É que porra dá dano na parte da frente. Me fuder! Ai, eu fui invadido! Pelo Roderick, man. É, relaxa, bro. Pô, que isso, cara? Não sabes nada do game? Que isso, meu filho? Calma! Que isso, meu filho? Calma! Vitor, é verdade que metade dos youtubers é maconheiro? Porra, eu acho que metade do planeta Terra é maconheiro. Maconha salva a gente. É minha observação aí como um não maconheiro que todo mundo fumou maconha. Não tá errado, né? Maconha salva a gente. Toma. Raposito falou, tá falado. Pronto, tenho milhões agora de... De estos shards. What the fuck? What the hell? Oh! Vitor, é verdade que o Monark é metade dos youtubers? Mais ou menos? Olha o baby que o filha da puta trouxe. Eu não lembro, onde são os seus eggs? Eu acho que isso é tudo. Tudo deles. Abre a porta, abre esse caralho. Vamos lá. Ah, buguei! Me ataca pra tu ficar pra trás, porque senão tu fode a minha câmera, tu fode tudo. Meu jogo travando. Oh, delícia. Eu entrei dentro do cu da árvore. Oh gente, alguém viu quando é que começou o desafio? Era praticamente quatro horas. Tá, eu tenho os praticamente que não vai me servir aqui, né, cara? Isso daqui é um jogo de grandes e tu quer me vir com praticamente? Tô levando um monte de ataques aqui, hein? Eu também. Pô, acho que vamos praticamente recomeçar. Tá, eu não acredito. Um dos estos que eu peguei eu perdi. O abosito tá na árvore. Tô. E o Miguel matou a árvore? Confio em mim, galerinha. Que porra. Não, não. Acabou, acabou, rapaziada. Eu tô nervoso. Eu vou desmaiar. Meu ar foi todo embora. É, rapaziada. Eu acho que eu vou ganhar quando o Miguel morrer. Porque ele tá com tanto nervosismo que eu vou tentar apostar nisso daí, tá ligado? Porque ele vai literalmente morrer. Ai, galera. E aí eu acho que eu consigo ganhar, tá ligado? No meio do caminho. Com ele morto. Eu tô com tesão. Ah, informação demais, parceiro. Não te perguntei. Ah, que isso, pô. Parou. Tá, não. Parou. 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 É que eu fico honesto quando eu fico nervoso. De boa, cara. Só vontade de jogar um mendigo. Por que que eu tô tomando dano? Não tem nada no chão, jogo. Ah, cara. Eu tô ficando puto já. Vai, merda. Vai. Porra, que isso. Tá caindo tudo em mim aqui, gente. Tá, garantimos aqui uma boa... Uma boa de uma vida pra gente. A gente vai poder nos permitir. Vamos nos permitir. Ai, eu tô... Bebe o Guaraná. Ai, como refresca. Boa. Tá aí o patrocínio garantindo mais um mês, Vitei. Valeu. Valeu, irmãozinho. Oh, boy. Cadê? Eu tenho que estourar mais o quê? Quebra o chãozinho. Quebra. Ai, árvore pau no... Ai, que saudadão. Pior que você veio na mesma hora que ela sentou aqui. Vamos lá. Só eu vou ler uma cachorra. Eu vou morrer porque a árvore não tá quebrando o ovo. Tá. Eu usei hack pra não quebrar o teu ovo, não. É verdade. Ô, gigante, meu amigo. Stop doing that, please. Tá. Eu vou entrar aqui já. Tá lá. Eu fiz um investimento que talvez vala muito a pena. Vá lá. Vá lá. Ih, essa merda não dá dano. Ai, fodeu. Sai, essa porra de se esperma no chão. O GameZu também tá participando, viu, guys? Tá lá da casa dele, gravando. Pô, mas na moral, os moleques tão jogando muito mais que eu, gente. Sério. Mesmo que eu, de alguma forma, ganhe, vai ser porque eles vão nubar depois, tá? Porque nesse início aqui, eu... Ah, não, ah, não. Como eu estava dizendo... A mãozinha, a mãozinha. Não! A mãozinha! Filha da puta, gerada imprescindível, cara. Que ódio. Ai, caralho. Come on, Cebolão. Show me your power. Show me your power. Zero comentários. Por favor, sai daí. Zero comentários no chat. Quem comentar é boa, tá ligado? Ai, galera, eu tô feliz. Eu vou fazer merda. Eu não posso. Não, galera, vocês vão conseguir. Eu tenho que ser humilde. Não, eu vou me fuder. Vocês vão conseguir, guys. Cebolão, cuidado mesmo! Não me joguei! Que que é isso? Ah, mano. Vai dar não, gurizada. A árvore resolveu acabar comigo depois de anos aí de tudo funcionando. Eu me joguei num precipício. Sem motivo algum. No boa? Não no bem. Eu estava segurando o bolinho. Eu ia largar para o negócio da roll. E o ataque veio um segundinho a mais rápido que eu esperava. Ah, cara. Vamos lá? Aí. Eu ainda tentei dar o roll. Eu não só saí andando. Para vocês, pareceu. O Homem do Frio! Mas eu fui de Pelé. Tenho certeza. O Miguel não vai conseguir. O Miguel não vai conseguir chegar até o Mago e matar o Mago. Eu estou desejando todo o bem do mundo aqui. Tá, meu Pilo! Qual foi, cara? Acabei de falar que vocês vão passar. Fica que você ainda vai ficar na frente do Foxy. Ah, eu não estou nem me esforçando tanto mais, não, gente. Depois que eu morro dois, ele me embosa disso. Quem foi feliz que falou isso? Está louco? Isso não vai acontecer. Caralho, ficou ofendido. Mas ele é seu amigo de verdade. Que lindo. Sai, sai! Não gosto de você. Galera, no final a gente tem que parar todos no mesmo lugar para mostrar o que importa é o poder da amizade. Porra de amizade. Então foda-se. Eu te conheço nessa porra. Eu vou te destruir, se for possível. Já vi teu pau nessa porra. Ah, é porque você não pediu. Mas eu já pedi demais. Mostra a caneta piloto aí. Eu acho que tem uns caras que eu odeio. É esses maluquinhos que andam aqui pelo chão, hein? Na primeira parte da... Da boss fight da árvore. Olha aí, olha aí. Olha esse vagabundo do caralho. Ah, ela vai dar sentadona dela, né? Vai, faz o teu, vai. Faz o teu nome, faz o teu nome. Vai, eu vou até aproveitar que eu tô com o tempo. Eu vou jogar mais safe. Vou pra meu estus. Fiz cair antes da árvore. Eu travei no pé da árvore. No ló ló. Já ouviu essa música? Respeito, lança! A churrada vai... Não? Vai dessa árvore. Mas minions, os minions. Minions! Minions! Eles são demais. Ela vai cair? O que ela vai fazer? Caralho, esses bichinhos, filha da puta! Ai, ela deitou! Por que? Por que eu não posso aumentar o escos com bonechard? Por que tu não pegou do início? Eu peguei. Ah tá, é na fogueira. Eu sou idiota. Noob, noob. Noob moments, ok? Eu admito. Tá lá, gente. Tá lá, gente. Merda de árvore do caralho. Raposito, onde é que tu tá, cara? Eu morri pra árvore de novo! E tu não pegou o bonfire da árvore? Peguei, porra. Aqui é o bonfire mais próximo. Vou transar contigo. Ele vai mesmo? Depois do desafio. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, quer saber? Eu vou jogar bem tranquilo. Eu não. Você falou que quer acabar comigo, agora eu quero acabar com você. Eu tô indo pro Firelink Shride. Vou upar. Vou usar todos os assos que eu tenho aqui, ó. Toma. Aqui, ó. Assim que se joga na tranquilidade, rapaziada. Aqui, ó. Querendo ou não, isso aqui é conteúdo pra mim, né? Vai sair no meu canal ali. Vou ganhar uns... De games. Vou ganhar uma graninha. Uns inscritos. Tá ligado? O que é que eu preciso me esforçar? Não preciso, né? Pô. Aqui, ó. A vida é boa, né, mãe? Álvaro, mata essas merda desses bonecos pequenos aqui. Tá lá, ó. Porra, tomar no cu, velho. Que bagulho esportável. Eu sento aqui, já. Aqui, ó. Onde é que é agora mesmo? Pra cá, negurizado. Bora. Eu não lembro a entrada dessa merda. Lembrei. Ai, que soninho. Para, cara. Isso é uma tática. Isso, ela é cruel. Eu agora vou vir pra cá. Você tá mostrando tranquilidade pra deixar a gente nervoso. Olha, eu tomei uma facada. Por quê? Porque você tá muito tranquilo. Cara, tu já tá no Crystal Sage, cara. Nada mais me importa. Não tem mais como te ganhar. Cara, esse bicho é insuportável. Mas eu não tenho mais como te ganhar, cara. Não tem mais como. Tem, cara. Eu confundo as cores. Não, mas tu tá tipo uns 10 minutos à frente, cara. Oxi. Eu posso errar por 10 minutos, você sabe. Obrigado, amigo. Não tô falando contigo. Tô falando com o bicho aqui. Tu não é meu amigo, não. O meu competidor. Meu competidor não, meu... Um dia a gente era amigos, lembra? Um dia a gente foi amigos. Foda-se. Tô ganhando dinheiro aqui. Com licença. Caralho! Mostra pra eles o porquê de você ser um dos maiores speedrunners de Shrek pra GBA. É. Eu acho que eu tô mostrando agora nesse exato momento. Ai, maguinho. Rapaziada, eu poderia vir aqui e garantir várias coisas, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aflada puta. What the fuck are you doing? Fucking mage. Tá ligado? Ah não, já? Tá ligado, é isso que eu quero fazer. Vamos sentar aqui. Meu jogo travando. Travou de novo. Achei! Tá bem de boa, rapaziada. Como eu já falei. Desce aqui, ó. Ah, ele vai sentar. Ele vai sentar. Sentou na pica, filha da puta. Putz. Não era pra ter estudo de bicho ali já direto assim. Na pica é complicado. Meu Deus, tá vindo uma magia atrás de mim. Acho que eu vou morrer. Mande cedo do que nunca. Não é essa expressão. Ei, caralho. O bicho cancelou meu estus. Esse cachorro que não devia estar aqui nesse exato momento. Ai, cacete. Vitor, a vida não é só uma arma. Você poderia se esforçar, né? Não. Eu tenho só uma regra na vida. Zero esforço. Vem. Oh. Oh, não. Dá pra parar de jogar esperma no chão? Ai, eu vou lamber tudinho. Que porra foi essa? Ó. O jogo travou de novo. Vamos lá. Para, mago do caralho. Quantas vezes... Você é mago, você não bate. Você solta magias, lembra? Grisada, bora. Aqui, ó. Normalmente eu mato esse bicho. Faço um monte de coisa. Vou fazer o seguinte hoje. Foda-se. Tá ligado? Simplesmente assim, ó. E o Miguel que tá matando o mago ali sem nenhuma dificuldade. E falou altos papos. Ah, é. Só quero deixar isso aí claro pra todo mundo que tá vendo essa live. Ah, merda. É aquele. Dinheiro que comprar um... Que render com esse vídeo dá pra comprar um processador novo, né, Vitão? Não dá. Não, a lança não. Puta... O meu processador é um i9, né, então acho que eu não precisava de um processador melhor. Não sei o que que tá rolando aqui, não. Deve ser algum probleminha técnico. Comprar um i11? Porra, não. Aí tá demais. Aí acho que é exagero. Existe um i11 já? O que que é isso? Não! 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 Morreu ou foi o papai? Vai tomar. Mano, o que que é? A mão, a mão imprescindível. Tô chegando aqui, Miguel. O que que eu falei, rapaziada? Devagar e sempre. E eu tô com quanta vida e o Miguel tá com quanta, entendam? É isso aí que vocês têm que ver. Eu também tô com quanta vida. Não, minha vida tá quase batendo na metade da tela. Mano, eu peguei o pior energia possível desse filha da puta, velho. Tu não tem nada, tu não tem nada. Eu tenho amor próprio. E uma filha. E só isso que tu tem na tua vida, cara. Não, agora eu tenho um gato também, mano. O que? O que que foi isso? O cara tá puto que tu tem um gato. Vai tomar no cú, toma hit kill. O bicho só se ajeitou o bumbumzinho no chão. Ah, e um lápis gigante. Ah, mano, o que que é isso, velho? Ah, mano, tu não, pô. Ah, não, né? Ah, mano, que mentira, cara. Pô, que isso, cachorrada. Ô, cachorro, que porra é essa cachorro? Cachorro, filho da puta, o que que é isso aqui, hein? Ah, mano, fodeu minha run. Eu ia matar agora a árvore, cara. Não. Porra. Calma, rapaziada. Tu consegue ainda. Rapaziada, tu tá vindo aos poucos, chegando. Por que que eu não consigo sentar nessa buceta? Pelos flancos, men. Pelos flancos. Mano, porra, eu fui trollado, cara. Deu um bug na Matrix. Gente, o que que tá... Gente. Então tá bom. Foda-se. Ah, porque eu tô invadido, né? É verdade. Então vambora. Foda-se. É essa porra aqui. Aí, Miguel, eu vou pular o Crystal Sage, vou ir direto pro Abyss Walkers, tá? Tamo junto. Isso, vou pular, aí ele vai direto pro Deacons. Sai voando por cima. Eu só ligo o noclip e sai o retão. Você sabe que é um amigo nosso que faria isso, né? Ah, sei. O famoso. Trapaças. O Codinome. Sai, Minions! Bora, árvore, mata teus filhos. Ah, vamos nós. Tá lá, tamo eu e o Miguel no mesmo lugar de novo. Minions, eles são demais. Mas você tem uma música... Ai! Esquece. Eu não devia ter batido. Eu não sei porque eu fiz isso. Eu nunca faço isso. Ah, mano. Vai tomar no cu que é RNG de merda. Vamos lá, gurizada. Tá fedendo a cocô, hein? Tem merda nesse teclado. Coração tá papiltando, tá papiltando, mas... Tá tudo legal. Uma competição amistosa. Ah, cara, sai! Não, tá de boa, tá de boa. Tô com uma arma meio fraquinha ainda. Eu tô com a inicial, não sei vocês, mas eu tô com a inicial. Eu também, eu também. Não, cara. Mano, que mancada! Tá, fudeu. Fudeu. Antes da metade, ele já vai se clonar, gente. Tô fudido. É, não tem como. Eu já te dou essa dica, ele sempre vai fazer isso, men. Quase que eu me fodo bem gostoso, men. Bem no azeitinho, sabe? Tu é sempre gostoso, men. Ah, obrigado, cara. Agora eu vou matar. Puta! Desculpa, falei de ti. Tu se fudeu. Calma. Meu caralho! Meu grande saco! Tá bom, tá bom, Jesus. Esse golpe não, esse golpe não, caralho! Vem, que é a sede de mamar. Ah, qual é? Ele foi embora rapidinho, ou! Vai, para com essa maionese no chão! Deixa eu matar! Opa, maionese. Cara, eu vou fazer algo, eu vou fazer algo. Puta! Ah, como é que era? Lembrei, lembrei, ó. Ah, não, 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 a mãozinha não. Puta vida! Aconteceu a pior coisa do mundo, gente. Você, né? Caralho! Combinho dos gurias! É, meu, eu tomei. Por que essa merda não para? Eu tomei também, guri. Não para de ficar botando essa merda no chão. Caralho, pegou de cantinho, moleque. Porra. Ai, cara. Tá de boa, foda-se. A vida, ela não é justa. Vai, cara, vai. Ué, calma aí, esqueci tudo. Não tá aí, para cá. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, o nervosismo ainda está aqui. Eu tenho que ser humilde com os meus parceiros, para não perder, né? Pô, filha da puta. Não é de novo essa sentada, não! Foda-se. Sai, seu siri! Tô errando tudo. Tô errando tudo. Seu sirigacho. Caralho, o tamanho da vidinha do raposito, acho que ele não pôr uma singela vez. O raposito, nessa hora, eu já estava com bem mais vida, cara. Eu acho que você podia upar, cara. Ah, não upei, cara. A gente está no crystal stage ainda. Vai upar, vai. Esse filha da puta não para de ficar sentando, cara! Pega a alma do Vorge, coloca tudo em vida, é isso aí. Porra! Ah, pô, é sério que você está indo embora já? Que porra é essa? Esse mago está de causada. Tu matou o mago, Miguel? Matei. Sério? Ah, mano, essa mão é ridícula. Ah, vai tomar no... Pera, vale mentir? Cara, a galera que está assistindo aí, eu posso confirmar para ti. Meus fãs, por favor, meus fãs. Quem são meus fãs? Oi, gente, é sério que ele matou o mago? Eu não estou reconhecendo onde é que ele está. Porque está minúsculo aqui para mim. Eu vim fazer algo, eu vim fazer algo. Oh, não! O dedo azul já veio para mim. Opa, acabou. Ele fudi já, já era, já perdi. O yellowfinger já veio. Tá, é, se o Miguel... Realmente está onde eu acho que ele está... Acabou para a gurizada. Tá lá. Tá lá, peraí, cavaleiro! Oh, porra, mano, porra, deixe-me ir fora. Outro! Mano. Acho que eu estou com o AIDS no dedo. Tem como isso? Ai, vagabunda, fala comigo. Mano! Eu errei por um pixel no ataque. Achei um homem a pica. Tá, ó, seguinte. Spawna as cinco bolas. Não. As cinco bolas, cara, parou! Spawna as cinco bolas. Tu vai spawnar agora as cinco bolas, se liga. O que é isso, lindão? Toma aqui agora, toma aqui agora, toma aqui com gosto. Suck my immense ball sack. Calma aí, calma aí. Cara, que porra é essa, mano? Sai de trás de mim, filha da puta. Que isso? Você está aqui também? Oh, yellow... Meu Deus, eu estou... Galera, eu estou... Eu vou ter que fazer a run perfeita agora. Eu estou em a... Tá bom, não tem problema. Tá bom. Tudo bem. Matou o mago já? Já? Ah, já. Já não vou ganhar. Mano, mas aconteceu uma fatalidade comigo aqui, tá? Meu Deus do céu. Cara, já era pra mim. Eu quero matar pelo menos a árvore agora, só pra... Oh, caralho. Oh! Só pra não ser muita humilhação. Oi, alô? Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, bebê. Bem-vindo. Meu jogo travando. O mago dava? Ele mesmo. Mano, dava o quê? Cala a bundona dele! Uhul! Matei o mago! Ah, mano, eu estou muito atrás. Eu estou na árvore ainda, cara. Ai... Foda que eu não estou mais embeirado, mas beleza. Ai, eu tive um ataque de tesão fulminante, gente. Contém plane o mago... Contém de TV... Com os seus poderes! O que é isso? Ai, gente. Sabe? Ai, que felicidade, gente. Poxa, muito bom estar aqui... Mata essas meadas, por favor! Com o meu parceiro raposito. Só ele. Eu estou aqui arrombado? Cara, eu estou na árvore ainda. Como assim a gente está junto? Cara... Era para estar, Mel. Era para estar. Se eu não fosse um lixo em todos os games... Não, não, não. Como eu posso ter um canal de games? Você é bom no Tekken, Mel. Tu dá altas pancadas. Eu sou a prova que dá para ter vários canais de games e não fazer nada de bom. Nossa, o Miguel realmente matou o mago, cara. Isso eu realmente não achei que ia rolar, gente. Caralho, que arrombado! Eu achei que ele era um lixo do caralho, assim. Com todo o respeito, Miguel Correa, também não achei. Caralho, pode crer. É uma merda. O Miguel Correa, ele sabia que ia ganhar essa, daí ele ficou, tipo, mentindo, assim. E também tem aquela parada, né, gente? Vocês olham depois aí que eu morri o quê? Zero vezes e ele ainda assim está na minha frente, tá ligado? Muito suspeito isso, mas tudo bem. Tá ligado? Acreditem no que quiserem, analisem as evidências. Falta a cu, tá ligado? Tirem suas próprias conclusões, tá ligado? Aquela hora que eu e o Miguel estavam subindo a mesma escada e ele chegou antes de mim. Deem uma olhada nisso daí, tá ligado? Mano, é porque você ia apertar a B. Não, Gael! Gael? Filha da puta, eu estou na delícia, Vitor! Caralho, o cara está muito rápido, daí. Tá lá, tá lá, é os guris, meu. Desculpa. Ah, é essa parte que vai ser horrível. Porra, já foi, já. Na TV mudam seus... Rapaziada. Ah, mais... Pra reclinar, seno... Oh, my God, man. Tá na minha frente, seus pelados inúteos. Sai daqui, cachorrada! Porra, porra! Cachorro em casa não pode não, hein! Nega! Porra! Caralho! Oh, meuzinho, oh! Meuzinho? Oh, meuzinho, oh! Oh, meuzinho, oh! Ah, não, acabou, acabou. Porra, me desceu só o ataque nessa porra! Vídeo game! Quando ela vem... Toma, pronto, acabou essa porra. Tá de boa, tá de boa. Vídeo game, vídeo game. Quando ela vem, quando ela vem, a gente... Oh, 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 oh! E joga! Zoga! Zoga! E joga, vídeo game! Vídeo game! Aqui só tem gamer, né? Isso é o wino dos gamers. Tá, eu tô torcendo pro Miguel correr, de alguma forma, cagar esse caminho completamente. Não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou. Isso não vai acontecer. Tem gente que depende de mim, cara! Eles estão dependendo de mim! O meu gato. O meu gato, minha filha. Se eu perder isso aqui, ó... É, já era, os perfil da Luna pra ela ficar mais velha vai ser tudo... Lembra aquela vez que teu pai pegou... Pode acender o tronco! Caralho, boa, meu raposito! Tamo junto, amigo gay! Boa, agora só falta o mago fazer todo o caminho até aqui... Não, tá suave, agora eu faço rápido. Não, mas é que vai dar bom, porque eu acho que eu vou ficar preso no Deacons of the Deep, cara. Eu sempre tenho problemas. É verdade, eu tenho grandes problemas com Deacons of the Deep. Rapaziada, vale entrar no multiplayer e colocar o Vini aqui pra me ajudar? Ah, vale sim, confia! Então o Vini vai ter que ajudar os três, mano. Vini vai ter que ajudar os três. Ah, não, é não... Ele vai ter que logar em três PC diferentes. É, e ajudar os três ao mesmo tempo. Ele é meu amigo! Ele é só seu. O climão que ficou, ó, o que você fez. Uhuuuhuuuhuuu! Tá de boa, tá de boa. Mano, é o que? O desafio vai até as cinco, então? Caralho, não sei, velho. Não sei, não faz pergunta, não. Que porra é essa, velho? Não faz pergunta difícil. Não fala comigo, não direciona a porra da palavra a mim, não. Tá bom, guys, tá bom. Estouro um. Damn, bro! Que isso, três louquinhos! Eu... O, 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 aquele boss do Cebolão conta ou não? Não, não. Ah, fi... Gozar na mão de quem? Gozar na mão de quem? Que que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Amigão, você pode usar suas técnicas, tá ligado? Você não será acreditado. Não conta, não conta, não conta! Não conta. Ah, fi... Meu, Essos tá dando nada de vida? Que porra é essa? Um Estos meu vale nada, rapaziada. Um Estos meu e merda é a mesma coisa. Vai te fuder, então. Ah, gigante! Ah, não! Eu tomei a bacia na cabeça! O, gigante! Tua mão foi pra dentro do bagulho aqui, cara! Isso tá errado! Pô, Miguel Correa tinha que ir no bar agora, hein? Tipo, pra ontem. Ô, Miguel, tu não pegou o atalho! Nossa, Deus, por favor! Peguei, peguei! Espera, tu pegou? É sério? Óbvio que peguei. Aff, agora eu não sei se ele pegou ou não. Esse cara é muito bom em mentir, gente. Eu peguei! Bagé é melhor que pelotas! Do nada! Ai, ai! Do nada! Não, não, eu só olhei pro lado e vi um donator. O cara, literalmente, me deu dinheiro pra mentir na porra do meu chat. Sai! Sai, cebola! O cara, basicamente, falou, Miguel, pra tia que não entende, que é tipo, sei lá, é... Japão mil vezes pior do que interior de São Paulo. É isso aí que ele falou, basicamente. Complicadíssimo mesmo. Ele falou, eu adoro comer fezes e miojo pra mim tem gosto de... Miojo, porque eu não gosto. Porque eu gosto de fezes. Saquei. Amigão, por favor, não me bate. Eu te peço qualquer coisa. Pelotas igual Tóquio. Exatamente, cara. Falou tudo aí. Pelotas e Tóquio. Extremamente próximo. Igual eu. Igual! Será que a maior conexão Pelotas-Tóquio sou eu? Eu posso ver pelos teus olhos puxados. Não, eu tava falando pelas minhas compras mesmo, mas tudo bem, cara. Se tu quer puxar pra esse lugar. O dedo longo me invadiu o ânus, mas não importa, porque eu já abri aqui o atalho. Cara, eu tô feliz já com o que eu consegui aqui, tá? Eu não tô feliz com o que eu consegui, não. Ô, Alessandra, tu consegue descobrir aí pra nós quando foi que a gente começou essa run? Porque eu realmente não sei, cara. E aí tu vai ter que spamar no chat até eu conseguir ver, porque... Olha, eu tô com 50 minutos de gravação. A gente ficou pelo menos uns 10 iniciando. Puta. Então daí a gente deve ter o quê? Uns 20 minutos, eu acho. Será que a gente ficou 10 iniciando? Porque eu tô com 58 minutos de live. Aí é foda. Tem boosts? Mano, eu botei... Ah, é verdade. Porque tipo assim, eu botei pra gravar exatamente quando você começou a falar a ordem dos boss. 14 minutos ainda? Tá, mas o quê? A gente tem 14. A gente começou exatamente as 4, é isso? Não é possível. Foi praticamente, pô. Pause e ver no save do boneco. Não dá, porque eu fiquei muito mais tempo parado no início do game do que eles. Meu save não tem exatamente uma hora. É então, nem o nosso, porque a gente também ficou parado. Ah, é verdade, né? Vocês ainda ficaram 20 minutos parado no início. Caralho, não tô dando dano nenhum no Deacons. Cachorrada, parou! Tá lá. O cara tá no Deacon já? WTF? O Miguel também, amigo. Ele só não tá falando nada, porque ele tá concentradinho ali. Óbvio, óbvio, óbvio. Eu tô deixando conteúdo pra vocês. Oste... Mano Cux. Cara, tu acha que tu te acha esperto? E eu que tô ganhando dinheiro aqui, nas custas da raiva de vocês. Provavelmente tu vai morrer durante a gameplay ainda. Cadê ele? Vou conseguir capitalizar em cima da morte do Miguel já já, quando ele morrer de ataque do coração. Olha o dedo amarelo. Padre! O dedo amarelo, perdoa no dedo. Bora, para de ter que ficar rolandinho. Meu Deus, o combo dos guris. Eu acho que eu vou morrer. Os gurises. Não, eu acho que no Deacons tu não morre. Então é melhor no Deacons que eu. Cara, eu tô sem estos. Mano, vi pro caminho totalmente errado. O que eu tô fazendo aqui? E ele já queria dar um dos ataques mais curdivos dele. O que eu tô fazendo aqui, Vitei? O que eu tô fazendo aqui, Vitei? Me explica. Eu te pergunto. Ah, meu jogo tá travando. Se eu te pergunto, levantares, raposito. Eu esqueci totalmente onde fica o cara, mano. O que é isso? O que é isso? O que é que tá dando lock? Onde fica o mago? Meu Deus. O cara esqueceu do caminho. Eu esqueci, eu falei. Onde fica o mago? Ah, eu vou morrer. Olha o que vocês estão fazendo. Aqui. Achei, achei, achei. Gente, se eles fazem isso daí, é uma magia basicamente impossível de desviar. Só pra você aí que não conhece muito do Dark Souls. Morra de primeira pra mim. Morra de primeira pra mim. Mano, eles estão curando, cara. Sim, eles estão. Aqui também. Morri. Morra de primeira. Eu quero empatar, pelo menos. Pelo menos. Mano, eles curaram ele todo. E eu tô preso aqui dentro deles. Acabou pra mim. Eu quero... Cadê? Ele é difícil se não dá dano. Ele tá fazendo de novo a magia. Cala a boca, Gaio. Você tá me... Gostoso. Que gaio, cara. Que gaio, cara. Tá assistindo o Quintinho Figueiredo? Que porra é essa, cara? Eu tô fightando. A boss fight mais épica dos games. Ele ainda tá fazendo a magia. Que porra é essa? Para com essa magia, velho. Amigão, é complicado. Ele não para. Não adianta quantas vezes tu peça. Tu implore. Mano, eu tô curando ele de novo, gente. Tá ligado? Ele vai fazer. Guardão, filha da puta. Guardão, gorduras! Ganhei mais um Estes. Perdi mais uma vida. A vida é complicada, meu irmão. Moleque, meu Estes não tá curando nada. Vou aproveitar esse momento, hein. Vou me aproveitar desse momento. Toma. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. Eu não acredito nisso. Eu tô fudido. Por favor, morra, morra, morra. Eu já morri já. Você tem que morrer. Eu já morri já. Morri no finzinho, cara. Eu também. Nossa, eu não tô dando dano nenhum, cara. Eu não tô dando dano nenhum. Pelo amor de Deus. Que dano cagado. Que dano cagado. Que dano cagado, papai. O cara ficou gorrando, nada. Papai. Papai. Vem cá. Vem cá em Nego, Mino. Meu erro foi acreditar no Vito. Cara, eu tô sem dano nenhum. Aqui eu precisava de uma arma um pouquinho melhor. Eu devia ter colocado em Dex. Eu treino essa porra, Miguel. Eu treino essa porra. A minha... Eu? Ah, o Miguel sempre treina essas porras. O meu erro, gente, foi colocar muito... Aí, Miguel, tu sempre treina, cara. Meu erro foi colocar muito ponto numa coisa errada pra essa espada. Só que eu não esperava ficar usando essa espada. Só que daí quando eu vi o Miguel correndo pra caralho, eu saí correndo no jogo. Então eu nem me preocupei em pegar uma arma melhor. E aí, eu deixei ele nervoso. E aí, agora, eu tô jogando com uma arma cagada. Early game. É isso. Literalmente a arma do início do... Tá o Zinho de Chana! Do cavaleiro, tá ligado? Aí, aí, aí. Ele me deu... Meu Deus, ele me deu muito dano. Ele me deu. Apenas. Tu morreu de novo, Miguel? Eu morri uma vez só, pra esse Bostola. É que eu só sei um dos atalhos. Eu não sei o outro, não. Tá. Vou tentar jogar com muito cuidado. Ai, me calei! Vai! Mano, meu AST não cura nada! Cara, o que que tá acontecendo? Eu tô tomando uma combate... Gurizada. Eu acho que... É aqui que eu vou morrer, tá? E tudo bem. Tudo bem também, acho que... É sobre isso, né? Cara, na moral, fui longe até, bastante. Os caras tão escondendo o Deacons aqui. Coisa que eu nunca vi eles conseguindo fazer antes. Acho que foi sem querer, mas tudo bem. Amigão, você tá bugando minha câmera. Sai de trás de mim! Sai! Mano, o que que o Gordão Gorduras veio se jogando em mim, sabe? Ó, onde é que tá minha vida já? Agora eu vou tomar um fogo, quer ver? Toma. Eu sei tudo sobre esse boss. É, você fez uma review do game, né? Sim. Sim, verdadeiro. Ai! Ai! Não! Sim, verdadeiro. Ai! O penas. Ai! Ah, não! Vai tomar no cu, cara! Vocês treinaram? Puta. Não! Ai, o Cristal Sage é um merdinha. Isso ele realmente é. É verdade, eu concordo também. Ah, não! Anal do mal! Anal do mal! Anal do mal! Yes. Ai, aqui. Tá. Tom, deixa eu matar esse cara pelo menos, então. Tom, deixa eu matar esse cara aqui pelo menos. Só pra ele não poder conjurar a besta. Ah, ele tá conjurando a besta mesmo sem ele! Ah, ele me tacou a besta! Bora, 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 bora. Que interessante, ô! Quase até quando... Caralho, velho. Eu dou muito pouco dano... Caralho, velho. Caralho, velho. Delicioso. Cara, dar muito pouco dano nesse boss é... Não dá. Não, dá agonia. Deve ser ilegal até. Ih, morri. É, oficialmente morri de novo, rapaziada. Ai, eu já tô vendo o hate que eu vou tomar no YouTube. Ai, que agonia de ver o rapazito jogando. Ele é muito ruim. Ai, esse cara é gamer. Se ele ganhar vida assim, puta que pariu. Já era. Tomei a maldição pesada. Se liga, rapaziada. Tão vendo o meu curse ali, ó, aumentando? Não sei escapar disso, tá? Só me aconteceu isso uma outra vez na minha vida e foi horrível. Olha aí. Eu acho que tem que matar o cara mesmo pra escapar disso. Putz, tô com AIDS. Dá nada aqui, ó. Se liga. Mano, eu não achei um pinho dourado. Não achei nada pra melhorar minha espada na porra da gameplay, velho. Ai, cara. Eu preciso de um ataque mais forte, cara. Sério, eu tô macetando os caras. Melhorar a espada também não. Ah, por que também não? Vai se foder. Pior que eu não tenho os bagulhos pra melhorar a espada. Eu não peguei nada. Eu não peguei nada pra melhorar a espada. Peraí, tô indo pro lado errado agora. Que que é isso, rapaziadinha online? Para! Sai da minha frente! Soca fofa é foda. Sim, cara. Que que é isso? Eu tô com a build de soca fofa pra caralho aqui. Tipo, é muita força, mas pouco ataque. Putz que me pariu. Vai tomar no cu. Porra de alienígena, filha da puta! Ele tá puro porque ele tá ganhando, hein? Ele tá no mesmo lugar aqui, ó. Caralho, velho! Os caras me juntou, mano! Te juntou e te despedaçou. Ai, para de metralhar, para! Para de metralhar, para! Mano, eu tava muito bem, velho. Que caralho, mano! Já era, rapaziada. Eu vou mitar. Foda-se. Eu vou mitar. Vou mitar. Eu vou vomitar. O raposito no... No mago ali. Dando tudo de si. Tentando entender o que é o mago, o que é os clones. Raposito, tem uma manha. Tu mata todos os clones antes de bater nele. Sim, eu tô fazendo. Eu comprei bomba só para isso. Ah, não. Pô, aí tu tá louco também, né? É só uma porrada que eles morrem, cara. Não precisa de bomba. Ah, porque aí é mais fácil. Eu consigo bater nele de longe. Porra, eu dando dica para o cara. Ele ainda querendo... Foi mal. Desculpa, desculpa, cara. Cara, eu sou o homem Dark Souls. Por quê? Porque eu fiz uma review uma vez, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu amo Arqueiros, velho. Nossa, que legal. Eu tô louco para fazer uma review de Resident Evil 4 para eu ser o homem Resident Evil... Meu Deus do céu. Esse não saiu ainda mesmo. Ai! Ai, caralho, caralho. Vou matar uns caras aleatórios aqui. Eu vou matar uns caras aleatórios aqui. Só de raiva. Só de raiva, só para eles não ficarem me castando aqui umas coisas. Vou matar, foda-se. Isso aí. Faz o teu show, vai, Maguinho, filha da puta. Vai, Maguila. Esse maluco é foda e luta boxe. Samba. Caralho. CD de samba. Eu achava que era um boneco de um desenho animado, cara. Também. Ah, mano. Ai, meu Deus. Que isso? Se estourando. Ai. Estoura, meu burro. Estoura, meu burro. Estoura, meu burro, por favor. Ai. Vai estourar o burrote. Acabou, meu estrus. Acabou, meu estrus. Que isso? Calma aí, que eu tenho isso aqui. Tô te falando, cara. Eles pegam pra combar, velho. Tá, não. É sério, Miguel. Eu tava full life, Vitor. Os caras me regaçou, moleque. Não, o cristal, dois cristais. Eles não tão parando de construir prédios arquitetônicos aqui, cara. Em cima de mim. Mano, eles tão atacudos, viu? Te digo uma coisa. Será que eles não gostam de gente que joga rapidamente o jogo Dark Souls 3? Se você ia chegar aqui com menos de 30 minutos, os boss ficam mais difíceis. Mister Egg. Dos games. Oh, meu Deus. Vocês estão em volta do cara por quê aí, guys? Ah, não. Eu vou morrer de novo. Vou pro cristal 6. Três minutos. Tá, dá tempo do Miguel derrotar ele, eu acho. Eu acho que não dá mais tempo de eu voltar e matar ele. Porque eu só batendo nele... Meu Deus. Não conseguiria. Paga de metralhar, viado. Mata o Deacons no soco, dá mais dano. Será? Eu juro que eu não sei se não é verdade. Confia. Pode ser que seja verdade. Eu peguei alguma arma nesse tempo? Não. Cara, olha isso. Não vou matar. Mano, não dá, cara. Tá impossível. Eu imaginei que a gente ia parar... Mais um! Era só mais um! Ah, não. Até botou o microfone. Será que o raposito vai chegar no mesmo lugar que a gente? Ia ser icônico. Qual que é o mago de verdade? Não é esse! É, rapaziada. Lembram que eu falei que ia ser icônico? Não vai mais. Mano, o Vitor, não tá dando, cara. Esse maluco aqui, esse moleque, tá com o demônio no corpo, velho. Ah, mano, vai se foder, cara. Fizeram uma rodinha punk em mim, não me deixaram sair, cara. Aí eu fiquei com um tiquinho de vida. Na hora que eu fui beber o Essos que tava pra entrar animação, eu tomei a bola de fogo. Eu achei que não ia dar tempo de eu chegar, mas dá, ó. Aqui são 16h58. Se a gente vai até as 17, tem dois minutos pra matar. Calma aí, eu tenho dois minutos aqui pra matar o Crystal Seeds. Eu tinha chance, cara. Tá, vou fazer o seguinte, então. É a última chance de todo mundo aí. Última chance do raposito matar o Crystal Seeds. Última chance do Minho no Deacons. Última chance do Minho no Deacons. Pode chegar até lá. Mano, o que, cara? Vai tomar no olho do cu, cara. É, se chegar no boss, né? Mano, mas eu me ferrei. Se chegar no boss. Eu me ferrei porque eu não peguei o bagulho de upar o Essos. Então meu Essos não cura nada. Então, eu voltei lá depois e peguei. Enquanto o Miguel tava na minha frente, ó. Só parei tudo que eu tava fazendo e voltei. Ah, mano, é que eu fiquei muito tempo na árvore. Fiquei, falei, ah, não vou fazer isso. Foi lá que eu fui pegar. Caralho! Vou pegar caralho. Não, hein? Caralho, dá em árvore? YouTube, pesquisar. Caralho! Dá em árvore? YouTube, pesquisar. Vem cá. Mano, seu cú, viado! Vem cá, então. Tu aqui, ó. Tu aqui, nem sei quem tu é. Foda-se! Ele tá muito confiante. Eu tô com medo. Tô matando uns véio gordo aqui. Uns véio fudido. Os véio cheio de doença. Tu é cheio de doença, meu irmão. Vem cá, ó. Seu merda. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Toma! Filho da puta! Ai, tô no meio deles. Foda-se, gordão. Ah, nem fudendo que essa merda... Me empurrou com a barriga. De medo! Rapaziada, é sobre isso. É sobre isso. Toma direto no rabo, véio safado! Filho da puta, tu gosta de um tronco no cu! Vem pra cá, vem. Ele tá muito confiante, aposito. Fudeu, ele vai ganhar. Mano, eu tenho dois extras, um sonho. Eu tenho uma buceta. E 25 gramas de... Ah, 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 ah! Ai, eu tenho um aplicativo do Uber. Eu vou pra qualquer lugar que eu quiser. Eu tenho uma boca e um aplicativo do Uber e uma bala house. Eu tenho um aplicativo do Uber e um aplicativo do Uber. Eu tenho uma bala house e um aplicativo do Uber, o céu é o limite. Ai... Seria o Homem Dark Souls 3 ou seria o Rapozito, o dono de uma bala house do aplicativo do Uber? Oxi, o bagulho fez culpa! Já é, morri. Acabou. Não temos acréscimo. Acabou de graça. Acabou pra mim. É Miguel Correa matar ele agora ou acabou a competição totalmente. Onde tem estrada é meu reino. Onde os carros passam, eu posso ir. Caralho, ia ser lindo o Rapozito. Pois eu tenho uma boca e um aplicativo do Uber. Ai! Pô, o Rapozito tinha que matar ele, cara, pra acabar pelo menos feliz, tá ligado? Pra acabar legal. Mais ou menos no mesmo lugar, tá ligado? Ah, mano, eu não consigo. É minha vidinha. Acabou meus estos. Ai, que vidinha mais ou menos que eu levo. Ah, puto! Puto! Safarra, foda-se! O cara falou foda-se, eu tamo... Não consegui. Não consegui. Fui carcado pelo boss. Rapaziada, eu vou até pausar aqui. Ah, mano... Calma aí. Ó, Rapozito, não pare de transmitir ainda não. Ah, tá. Calma aí, tô tentando... Ah, mano, eu tô muito triste, porra. Para, gente! Meu Deus, cara! O pior é que eu sabia que eu não ia passar desse boss, mano. Tá ali a gameplay do Miguel toda cagalhada aqui, mas é só pra vocês poderem ver mais ou menos o que que tá rolando. Miguel Corrêa tá pra matar o boss. Ah, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele tá cheio de estos. Caralho, Miguel Corrêa ganhou, cara. Eu não acredito nisso. Miguel Corrêa conseguiu me derrotar no finzinho do finzinho. Cara, para! Você tá me deixando nervoso! Nervoso com o quê, cara? Olha aí, tu tá ganhando. Olha aqui! Olha com o que você tá me deixando nervoso! Os caras me juntaram de novo! Não, mas olha aí, tem estos ainda. Cara, é três golpes nele ali. Três golpes nele que tu mata. Aí, acabou, acabou, acabou. Caralho, Miguel ganhou. Olha que safado! Por favor! Ele tá com a espada dupla, então. Ai, meu Deus! Consegui que ele me mata! Miguel conseguiu no último instante. Tecnicamente falando, depois do tempo, né? Mas tudo bem, a gente acertou isso daí no meio do percurso. E o homem levou aí, então, oficialmente... Deixa eu falar o nome do filme. Eu sou o Dark Souls 3. Tá lá. No Dark Souls 2 eu vou ganhar, né? Que Dark Souls 2? O que é isso? Aí, a gente desempata no Elden Ring. Porra de Dark Souls 2. Mano, Elden Ring em uma hora, a gente chega no primeiro boi. Toma aí. Rapaziada, eu literalmente, desde o início, eu falei, não apostem em mim. Literalmente, eu falei, desde o início, só voltar lá. Ninguém mandou ser burro. Quando que eu ganho alguma coisa, rapaziada? Quando que eu ganho alguma coisa? Ganhou o Doom. Ah, mas Doom era fácil, tu não sabia nem o caminho. Burro pra caralho. Vai te fuder. Então, olha, o Vitor ganhou no Dark Souls 1. O Miguel ganhou no Dark Souls 3. Eu vou ganhar no Dark Souls 2 e a gente vai desempatar no Elden Ring. Cara, é possível tu ganhar no Dark Souls 2 porque eu não sei nem o caminho dele. Eu também não. Eu nunca joguei Dark Souls 2. Rapaziada, eu queria... Obrigado, você que apostou em mim, eu falei pra você. Eu ia recompensar. Só não ganhou por causa da tua espada cagalhada. Ah, o Miguel... Pera, o Miguel tava com outra espada? É, ele pegou no meio da... Nossa, agora que eu vi, cara. Tá ligado, né, né, né? Nossa, isso explica tudo do porquê que ele conseguiu matar, cara. Porque o meu dano era ridículo. Aquela arma é uma merda, cara. Eu já tinha pensado nessa aqui no meio do caminho. Caralho. Se eu pudesse escolher a classe, eu acho que eu ia mais longe, hein? Mas, tipo, Deus. É verdade, se eu pudesse escolher a classe, eu já tinha iniciado com essa daí do Miguel, que já tem essas armas. Eu tinha começado de piromancer, mano. Eu tinha ido muito longe. Obrigado, obrigado. É, o Miguel corretitou, então vamos ter que fazer uma recontagem usando só a espada pra ver quem que é o fodão, tá ligado? Vai todo mundo de depravado. Deixa aí nos comentários aí, ó. Se tiver... Quantos likes que a gente pega normalmente num vídeo meu? Quantos será que a gente pega normalmente uns 10k de likes? Não sei te dizer. Deixa eu ver aqui, ó. Vou olhar agora aqui no meio do vídeo. Gema Games. Aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Calma. Vou dar uma olhada aqui quanto é que tá os likes do meu vídeo. Ó, tem um aqui com 30k, mas acho que isso é muito. Acho que a gente não é tão bom assim, não. Pega um na média. Vou pegar o dos filmes aqui, que foi razoavelmente mal aqui, ó. 30k de likes nesse. A gente faz uma rerun desse daqui com outra build, tá? Por favor, galera. É minha chance de me redivir. Galera, vamos lá no vídeo do Vitor. Dá like no vídeo dele, por favor. E aí a gente faz com a regra que só pode usar a mesma arma. Pra realmente não ter nenhuma dúvida, assim, ó. É, o Miguel parar de roubar. Como foi, cara? Roubou, né? Não, o cara foi pegar o solero, ele foi esperto. Não vai pegar. Vocês são muito cuzão. Vocês querem tirar o meu troféu. Eu vou embora. Miguel correchitou. E tá tudo bem, tá ligado? Porque se esse vídeo aqui bater 30k de likes... Galera, 5 likes no meu vídeo, a gente vai fazer Dark Souls 2. Aham. Não, mas é beleza. Aí você chama o vem. Ah, não tem como, caralho. A gente vai ser amassados. Sakura, Sakura, naze conani, cura, konari, moshita. Apeta, lascai, por onde cê passa, tasuke, sasete, kudasai. Sakura, Sakura, naze conani, cura, konari, moshita. Apeta, lascai, por onde cê passa, tasuke, sasete, kudasai.